Eu tenho uma crítica muito grande ao NoFap. E minha crítica ao NoFap não é ao ato de parar de se masturbar e também não é ao ato de parar de consumir pornografia. Nesse sentido, eu acho o NoFap muito bacana, até porque o jeito como o NoFap começou, ele é muito massa. Ele começou com uma iniciativa coletiva, ele começou num fórum, várias pessoas juntas. Fora do Brasil, né? Então, fora do Brasil foi muito da hora. E aqui no Brasil, ele virou algo que foi apropriado por uma galera machista, escrota. Foi apropriado por uma galera de movimento de miguito, de men's rights. Uma galera que acaba usando o NoFap como uma forma de doutrinação para tratar a mal mulher. Então, acaba virando quase um instrumento político. E além disso, a gente acaba vendo uma galera completamente ignorante que acaba fazendo a pesquisa deles baseada em porra nenhuma, em sites de fake news, que não tem um estudo de psicologia, não tem um estudo de sociologia, não tem um estudo de comportamento. Eu queria fazer uma pergunta para você que está dentro da área, você que está dentro da área de pesquisa, você que é uma pessoa séria, que provavelmente não está lendo seus textos no site dos Abu Ble Ble, dos NoFap e dos Macho Alfa. Como é que é a visão de vocês desse movimento do NoFap dentro do Brasil? Eu acho que a galera aqui está com uma visão muito distorcida do NoFap. Esses dias, há um tempo atrás, na verdade, há alguns meses atrás, eu entrei no grupo para entender o que as pessoas pensavam sobre o assunto. E de repente, começaram a mandar, sabe, informações erradas, passou aquele mês, começaram a voltar a pornografia, a masturbação, sabe? Eu não entendi nada do que realmente é o NoFap, de como começou o NoFap. E a galera, assim, já está com muitos mitos criados, muitas fantasias em torno desse NoFap, que não é isso. Se você entrar lá no site deles, apesar de o nome ser NoFap, eles são uma comunidade centrada em te ajudar a vencer o vício em pornografia, vícios sexuais, né? Com todo o aparato de profissionais que te ajudam nisso. Mas, assim, as pessoas tornam o NoFap em superpoderes. Falam que vai ser superpoderes do NoFap quando você está no movimento e, na verdade, não é nada de atração de mulheres, é mais atraente, não tem nada disso. Eu sempre tento falar isso para a galera lá, porque a galera criou uma fantasia em torno disso e que não é real. Eu não vou transmutar se eu parar de fazer masturbação, não vou virar um macho alfa, crescer 10 centímetros de braço. Não, gente, você não vai. Pelo amor de Deus, tirei isso da cabeça. Não é isso. As pessoas estão trazendo essas informações de forma errada. Elas não, não é realmente isso que surgiu. O porquê surgiu a comunidade e não é isso que você vai ter. Os benefícios nem são esses. Você está no próprio site e você vai ver que nem tem nenhum desses benefícios lá. Então, ó, desmistificando aí, você não vai ter superpoderes. Não, e eu acho legal também explicar, Lê, e acho que até um motivo pelo qual a gente trouxe você aqui, que é o que você faz. Você é uma educadora sexual, você tem estudo, você tem base. Aqui na nossa conversa você já trouxe diversos dados, pesquisas, conversas sérias. Você é uma pessoa que estudou para falar isso. Então, para a gente falar de educação sexual, para a gente poder falar do próprio NoFap, você precisa ser alguém que tenha uma base teórica, um estudo sério sobre isso, uma base de pesquisa. E não o Jorginho doidinho que mora no porão da mãe e acha que ele parar de se masturbar vai fazer ele poder se vingar de todas as mulheres que deram bota na vida dele. Eu vejo muito isso. Eu fiquei chocada com o Letreza que não sai do perfil famoso. Ele disse, nossa, só tinha assim, não aceite isso das mulheres. Não, isso, isso e aquilo. Eu falei, meu Deus, está tudo errado. Acho que é que ela está entendendo errado.